Espero que tenha doido, lagartão! Beleza, amigão, nos livramos dele! Não! Legal trabalhar com vocês! Abre aí! Eu vou tentar! Abre a porta! Velhaça! Abre a porta! Estão lá! Sally, o que vai fazer? Sally! A gente pegou o bonde andando! Está vendo os dois? Vem à frente! Gatinho! Boo! Olha só o assustador favorito agora, seu estúpido inútil panaca! Você foi o número um por muito tempo, Sally! Agora seu tempo acabou! Mas não se preocupe, eu vou cuidar bem da criança! Não! Ela não tem mais medo de você! Seu emprego já era meu chapa! Vai, Sally! Arremessa essa bola! Deixa eu ver esse craque em ação! Para esse craque não tem jogada perdida! Vai, garoto! Vai, garoto! Manda uma com o efeito! Ele está... Fora! Mãe, entrou outro jacaré aqui em casa! Outro jacaré? Me dá aqui essa barra! Vem cá! Carilho! Pega esse jacarão! Vem cá! Quer fazer as honras, Mike? Com prazer! É isso aí, Boo! Você conseguiu! Acabou com ele! Vamos! Vamos! Pronto! Hora de ir pra casa! Cuide-se! Seja uma boa menina, tá? Ah, não! Acabou a energia! Faz ela rir outra vez! Ah, tá! Já sei o que fazer! Ela vai rir muito! Não, desculpe! Ela não viu essa! O quê? Você esqueceu de ver se o Capu estava cobrindo os olhos dela, sua anta azul? Tio, Mike! É bom não gritar perto dela, não! A gente ainda quer fazer ela rir! Ah, Boo! Brincadeira! Olha! Engraçado, né? Viu? É o que eu sei fazer, garoto! O que que é? Se segura! Quando a porta chegar na base, cortem a foto! Vão pegar a criança e os criminosos responsáveis por essa confusão! Legal! Comitê de recepção! O que fazemos?